Olá, o nosso trabalho é intitulado Perfil dos Acidentes de Trabalho em Ambientes de Escritório e Apoio Administrativo. Os autores são Luiz Franz, Marco Garcês, Gabriela Berch e Renata Benvenuti. De acordo com o Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, no período de 2012 a 2022, foram registrados mais de 6,3 milhões de acidentes de trabalho no território brasileiro, sendo que desses, mais de 23 mil acidentes foram fatais. O Setor de Serviços Combinado, Escritório e Apoio Administrativo apresenta o registro de mais de 15 mil casos nesse período. Apesar dos números já serem elevados, a subnotificação de acidentes no Brasil é extremamente alta. Muitos acidentes não são notificados da comunicação de acidentes de trabalho. Segundo o Anuário Brasileiro de Proteção, estima-se que o número de acidentes sem caixa registrada nos últimos três anos chegam a 304 mil. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi traçar um perfil dos acidentes de trabalho que ocorrem no Serviço de Escritório e Apoio Administrativo no período de 2014 a 2021. Essa pesquisa classifica-se como básica quanto à natureza, qualitativa quanto à abordagem, exploratória e descritiva quanto aos objetivos. Trata-se de uma pesquisa documental, visto que a principal fonte dos dados foi o site do Ministério do Trabalho e Previdência. Os dados coletados referem-se aos acidentes de trabalho ocorrido em ambientes de escritório e apoio administrativo no período de 2014 até 2021. Foram coletados no website RadarCity, que é uma ferramenta de divulgação de informações sobre as ações de fiscalização realizadas pela Auditoria Fiscal do Trabalho. A questão de pesquisa desse trabalho é quais são as principais causas dos acidentes de trabalho ocorridos em ambientes de escritório e apoio administrativo. Através da figura 1, é possível verificar que 22.376, ou seja, 9,44% dos acidentes são em atividades de escritório e apoio administrativo. Na figura 2, é possível observar que os acidentes típicos são os que ocorrem com mais frequência nos ambientes de escritório e apoio administrativo. Esse perfil, em que os acidentes típicos são mais frequentes, seguido do acidente de trajeto e doenças, é normalmente o encontrado nas diferentes atividades econômicas, pois sabe-se que é um grande desafio estabelecer o nexo entre doença e atividade, o que reflete em subnotificações de acidentes de trabalho por doença. Na figura 3, destacam-se como situação geradora os acidentes por impactos, que é 34,7%, e quedas, que é 30%. Na figura 4, destacam-se as lesões por fratura, corte, contusão e distensão, as quais demonstram relação com as causas demonstradas no tópico anterior, situação geradora dos acidentes, em que as quedas e impactos foram responsáveis por mais de 60% dos acidentes. É possível observar, na figura 5, que a maioria dos afastamentos ocorrem por menos ou igual a 15 dias, que são 64,75%. Além disso, é possível observar que não houve óbito, na maioria dos casos, dos acidentes em ambientes de escritório e apoio administrativo, equivalente a 99,56%. Por fim, na figura 6, a grande parte das doenças ocupacionais no serviço de escritório e apoio administrativo envolve traumatismo. Esse resultado é coerente com os dados da situação geradora dos acidentes, e que ficou demonstrado que a maioria dos acidentes é gerado por impactos e quedas, 64,7%. Através desse estudo, foi possível detectar o cenário em que se encontra o ambiente de escritório e apoio administrativo em relação à ocorrência de acidentes. Foi possível detectar que impactos, quedas, aprisionamento e atritos são as principais causas dos acidentes de trabalho. Essas são as referências. Muito obrigado pela atenção. Obrigado por assistir.